Fala galera, tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação e venho aqui pra me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dânia, a Lecha, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com os nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho pra mim e eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa. Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lecha, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter aferido, por ter amagoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto eu tava lá dentro. E de fato, tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé, eu vou buscar renovar as minhas forças e eu vou acreditar sempre num dia de amanhã melhor do que hoje, melhor do que ontem. E eu tô aqui pra pedir de coração aí meu sincero perdão a todos vocês que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação, tá bom? Espero que a Lecha me perdoe, tivemos uma conversa, agora dá tempo ao tempo. Espero que vocês também me perdoem. Obrigado por me ouvirem até aqui. Deus abençoe hoje e sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.